Olá pessoal, bom dia! Bom, hoje eu vou fazer um vídeo aqui mostrando para vocês como a gente faz quando as calanchões estão morrendo. Muita gente está me perguntando aí muita coisa e eu vou mostrar para vocês. Apesar muitas vezes da gente colocar a quantidade de água certa, da gente colocar no local certo, que é aquele lugarzinho onde pega o sol da manhã, que é o sol que elas gostam, um sol fraquinho. Apesar de tudo isso, muitas vezes elas secam e morrem da noite para o dia e eu vou mostrar para vocês como fazer para a gente recuperar as plantinhas, ok? Então vamos lá fora comigo que eu vou remontar aquela jardineira naquele cesto de vime, para quem me acompanha aí viu como ela estava linda e vocês vão ver como ela está hoje. Secou tudo, está morrendo sem motivo aparente algum. E eu vou mostrar porque muitas vezes isso acontece. Vem comigo! Olha aí pessoal, para quem é meu seguidor e me acompanha viu como estava essa cesta de vime outro dia. Linda, 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 cheia de calanchões. Quem me acompanha ou lembra e quem não me acompanha dá uma procurado no vídeo aí, porque tem a foto dela como ela estava linda e eu filmei também. Olha só, de repente ela estava linda até alguns dias atrás, de repente acontece isso, ó. Seca tudo, sem ter motivo aparente, porque ela tem sido, ela tem recebido água da forma correta, ela está na posição correta mesmo, porque eu nem consigo tirar ela daqui, porque ela está um peso, ela está no lugar correto, aqui recebe sol de manhã, no horário que ela gosta, não recebe sol em demasia e ela está assim, ó. Sabe por quê? Vou mostrar para vocês. Um dos motivos que ocasiona isso é, ó, terra dura. Terra totalmente dura. As calanchões não gostam da terra assim, toda vez que a terra fica assim, elas morrem, porque a terra não está aerada, a terra está completamente dura. Então, sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que tirar tudo, as que já morreram a gente tem que retirar, tem que dar uma revirada nessa terra, botar um pouco mais de terra e plantar as mudinhas pequenininhas tudo novamente. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, é tirar essas daqui, ó. Essas daqui não tem mais jeito não, ó. Morreu. Tudo morto, seco, não tem mais jeito. E foi assim da noite para o dia, tá? Então, essa vai fora. Essa daqui, a gente olha para ver se tem alguma coisa verde ainda nela. Tem, tá vendo? Essas folhinhas aqui ainda estão verdes. Então, ainda tem vida nela. Então, a gente vai mantê-la aqui, só que a gente vai podar tudo. Vamos tirar esse mato todo daqui. Eu vou te contar, se nascesse dinheiro igual nasce mato. Aliás, se aparecesse dinheiro igual nasce mato, eu estava rica. Jogar tudo fora. Muito bem. Agora, a gente vai pegar a pá. Aqui, onde eu tirei, que já tinha morrido tudo, eu vou dar uma remexida nessa terra. Remexer mesmo, tá, gente? Misturar. Essa minha cesta, inclusive, já está começando a apodrecer. Logo, logo eu vou ter que trocar essa jardinheira. Mas, enfim, por enquanto, vou ficar com ela assim mesmo. A gente vai remexendo. A outra coisa, pessoal, que eu vou fazer é pegar essas daqui que estão com as folhas todas secas, tá vendo? E não vou nem tirar as folhas secas, não. Eu vou cortar aqui no caule. Tirar isso tudo daqui. Vou podar toda essa calanchoe onde ela está ressecada. Essa aqui que ainda tem folhinha, eu vou guardar aqui. Aqui em cima, onde estão as florzinhas todas ressecadas, eu vou tirar tudo. Cortar mesmo, pessoal. Sem dó nem piedade, porque isso aí vai dar força para ela se recuperar. Para ter pena, não. Eu sei que dá pena, a gente fica assim com medo. Mas é para fazer mesmo. Uma cirurgia aqui, tá? Aqui nessa mesma coisa, vamos cortar aqui. Essas assim, que ainda tem folhinha aqui, a gente guarda o que a gente pode replantar, como mudinha. Cortar esses galhos secos. Tirar tudo que está destruído, a gente tira. Não sei o que a minha cachorra gosta tanto de brincar com os pedacinhos ali. Olha aquela árvores que resseca ali. Ela ama. Vamos lá. Continuar tirando. Bom, depois que a gente tirar tudo que está seco. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora a gente vai para a próxima etapa, que é colocar um pouquinho de terra nova aqui. Uma terra que eu comprei no Ceagesp, em São José dos Campos. Vamos jogar essa terra. Está vendo que ela tem uma cor diferente da terra daqui do meu quintal? Ela é mais avermelhada. Agora nós vamos remexer. Vamos dar uma mexida. Aquilo que eu falei para vocês, a terra precisa ficar aerada. A Calanchoe não gosta de terra dura, compacta. Fica que nem um concreto. A gente não vai fazer concreto aqui para construir nada. Isso aqui é para as plantinhas viverem. Então, ela precisa estar aerada. Misturar, igual a gente mistura massa de bolo. Quando ela estiver assim, fofinha de novo, está boa. Essas folhinhas secas que ficaram aqui não tem problema. E eu vou dar mais uma podada aqui. Depois eu volto, porque senão o vídeo fica muito longo. Pronto. Limpei tudo que estava preto, que estava seco. Mexi bem a terra. E agora eu vou pegar essas outras Calanchoes aqui. Vou tirar umas mudas delas, que elas também já estão começando a crescer meio sem jeito. Vou podar elas também. E vou colocar as mudinhas aqui no cesto de vime. Vou cortar aqui também, onde ela já está crescendo toda comprida para cima. Toda sem jeito. Aí eu venho aqui embaixo. Deixa eu ver se eu consigo botar o celular bem. Tirar meu dedo da frente da câmera, de preferência. E lá foi. E lá foi. Tirar meu dedo da outra. Eu vou fazer a mesma coisa. Essa aqui que está compridaça. Cortar aqui embaixo. E vou plantar lá no cesto de vime. Vou colocar aqui na terra. E vou tirar essas florzinhas que estão secas. Vou tirar até essas que não estão secas também. Vou deixar só nas folhinhas, porque elas vão ficar com mais força para brotar. Mesma coisa eu vou fazer com essa aqui. Vou tirar as folhinhas que estão secas. E agora, pessoal, é jogar uma aguinha aqui e esperar. Porque elas agora vão brotar de novo com bastante força. E aí, pessoal, vamos dar uma regada nela. Que depois dessa mexida todas elas sentem. A gente rega para elas ficarem bem fresquinhas. Daqui a pouquinho vai bater sol aqui. E é isso aí. Daqui a um mês, mais ou menos, elas vão estar lindas aqui novamente. Vão tomar força. Assim como essas daqui do vaso, que eu podei também. Elas vão tomar força. Aquela ali também, daquele vaso, eu vou ter que fazer isso também. E é assim que a gente faz, pessoal. Tem que podar. Podar mesmo, baixinho, igual eu fiz aí. Sem piedade. Porque isso dá força para elas crescerem novamente. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Todo mundo pergunta o tempo todo como fazer para recuperar as calanchões. Quando elas estão morrendo, secando. Quando elas estão sem jeito, então está aí. Hoje eu dei uma explicação. Eu aproveitei e deixei que as minhas calanchões aqui começaram a ficar mal. Começaram a morrer. Mas eu deixei para arrumar aqui com vocês vendo. Então até o próximo encontro. Bye, bye.